Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Kenny e Darla. A primeira vez que Kenny e Darla são mencionados em Olhos Famintos é no primeiro filme, bem no começo do filme, quando Trish e Derry estão na estrada dirigindo. Apesar do filme deles mencionarem os dois, o filme não mostra o que aconteceu, tipo a história só menciona, mas não mostra eles. O que se sabe é que o nome do Kenny é Kenny Brando e da Darla é Darla Cleway. E eles estudaram no colégio Wheaton Valley High, nos anos 70, e eles foram em 1978 rei e rainha do baile. E aí, quando eles estavam voltando do baile, aconteceu, teoricamente, um acidente, e eles foram dados como desaparecidos ali, na mesma estrada que a Trish e o Derry estavam. Lembrando que isso foi 23 anos antes do momento atual ali do filme. Até então, eles tinham sido dados como desaparecidos, só que ainda mesmo em Olhos Famintos 1, a gente ia descobrir mais coisas ali. Aliás, o Derry ia descobrir. Que tiveram que procurar a cabeça dela? Nunca acharam ele, só o carro. Não encontraram a cabeça dela. Encontraram o carro, mas não ele nem a cabeça. Até então, quando eles comentam sobre isso, o que a gente sabe é que só foi encontrado o corpo da Darla, mas a cabeça não estava presente. E aí, a gente descobre, depois, aonde é que estava o corpo quando o Derry vai para a casa de dor do Creeper. E lá ele descobre que o Kenny e a Darla estavam lá, costurados uns nos outros. Em Olhos Famintos 2, o Kenny e a Darla não são mais mencionados, nem nada sobre eles. Mas aí, em Olhos Famintos 3, no começo do filme tem um flashback de 1978. E aí, tem um cara fugindo do Creeper. E aí, o Creeper pega ele e voa. E aí, nessa parte, é a primeira vez que aparece um cara. E esse cara é o Kenny Brando. E ele faz a primeira aparição dele do filme. Eu não sei se o Vitor Salva tinha algum projeto maior para essa história do Kenny e a Darla. Porque, até porque, para quem não sabe, na trilha sonora de Olhos Famintos 1, tem uma música, tipo um instrumental. E o nome do instrumental é Kenny e Darla, que vem na trilha sonora do filme. Eu vou até colocar um trecho para vocês. Então, continuando. Depois que, nesse Olhos Famintos 3, tem esse... Continuando esse flashback aí de 1978, que aparece o Kenny, Brando. Ele fica ali, assustado, né? E ele desce do caminhão onde ele está. E aí, cai a mão do Creeper. E ele acaba pegando. E aí, o que é isso? O Kenny, ele acabou levando essa mão lá para onde ele morava e acabou escondendo. E acabou parando nas mãos da mãe dele, que é a Gail Brandon, que aparece em Olhos Famintos 3. E aí, até então, quando ela pega essa mão, ela fica ali, é quase morta e tal. Ela fica assim, tipo, em transe. No filme até mostra, é tipo, o... Esqueci o nome dele. Estou falando dele, acabei de esquecer. Aparecem umas visões dele, do Kenny, falando para a mãe dele que ela tem uma coisa que pertence a ele. Que ele não pode ser... Que o Creeper não pode ser separado de uma coisa dele, Porque ele vai voltar atrás para matar essa pessoa que pegou isso dele. Então, ele fica ali, meio que o espírito dele. Aparecendo para ela. Bom, apesar disso, foi uma participação bem pequena essa do Kenny. E eu também não imaginava que, em pleno terceiro filme, Iam dar voz aí para esse tempo de tela, para essa história dele. Pensei que não ia se falar mais sobre isso nesse terceiro filme. Mas, outra coisa também é que a Darla não apareceu no filme, não. Deram protagonismo mais para o Kenny do que para a Darla. Foi o único que apareceu aí no filme. Geralmente, tem muitas imagens aí. Os fãs fazem muitas dessas... Essas fotinhos aí do Kenny e da Darla, deles costurados. Tem várias fotos aí. Você coloca na internet. Vou colocar aqui uma para vocês. E foi até interessante quando eles apareceram lá na casa de dor do Creeper. E, então, o que vocês acharam aí do Kenny e da Darla? Vocês gostaram do terceiro filme e ter tido aí mais um pouco sobre essa história? E, então, o que vocês acharam?